Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita do dia, gente, hoje é esse pãozinho de queijo de tapioca. Gente, é muito bom, fica maravilhoso, super leve. Podemos comer aí sem culpa. Faça aí pra sua família, deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva se você ainda não for inscrito pra fazer parte da nossa família. Precisamos chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, hein? Conto com você que chegou aqui e ainda não é inscrito. E não esqueça de deixar o seu like aqui também, que só assim o YouTube vai saber que você está gostando das nossas receitas. E aí, os ingredientes pra essa preciosidade de hoje são 1 xícara de tapioca granulada, 1 xícara e 1 terço de polvilho doce, olha só, mais da metade um pouquinho, na outra xícara, 1 xícara de leite quente, 1 xícara de mozzarela ralada, meia xícara de queijo parmesão ralado, 1 ovo e meia colher de chá de sal. O que a gente faz aqui agora? Aqui numa vasilha maior eu coloco a tapioca e o leite quente. E vamos agora deixar hidratar por cerca de 10 minutinhos. Dá uma misturadinha pra ficar toda misturada, nada por cima. Olha só. Em 10 minutinhos a gente volta pra completar o restante da receita. E aí, 10 minutinhos depois, a gente vai colocar o ovo, o sal, o sal e aí a gente mistura bem, né? Olha só, depois de bem misturada, como é que ela fica? A gente vai adicionar a mozzarela e o queijo parmesão e vamos amassar até que ele se unifique a nossa massa. Rapidinho eles se juntam aqui, ó. Olha só. Coisa linda, gente. Isso aqui saborosa e super leve, né? E aí pode comer sem culpa, né? Colocar aqui em cima pra gente amassar direitinho. Massa muito gostosa de mexer, gente. Olha só. Massa prontinha, toda uniforme. Agora nós vamos fazer bolinhas. Eu untei a minha forma aqui com margarina. Se você tiver a forma antiaderente não precisa untar. A gente viu que ela não gruda muito na mão. Mas caso ela grude, aí é só você untar a mão com um pouquinho de azeite. Sempre é bom deixar um espaço de uma bolinha pra outra, tá? Agora forno a 180 graus por 20 minutos e voltamos já já com o resultado. E aqui está o resultado dos nossos pãezinhos. Olha que lindos que fica, gente. Compartilhe com a família e saboreie até acabar. Espero que tenham gostado da receita. Não esqueça de deixar o seu like. Gente, chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva pra gente chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, hein? Não esqueça desse compromisso. Você aí que ainda não é inscrito, hein? Se inscreva aqui e faça parte da nossa família. E aqui também vai estar passando as nossas redes sociais aqui embaixo. Nos siga aqui também. Curta a nossa página, nos siga lá no Instagram. Fez alguma receita aqui do canal? Posta lá, manda no direct pra gente compartilhar. E até o próximo vídeo. Deixa eu abrir um aqui pra vocês. Uau! Que maravilha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!